Samba Yoyo Agora eu vim, vou ficar Agora eu vim, vou ficar Pra quem nunca entrou na roda Vou mostrar como é que é Se a Yaya tem que dar nas cadeiras Se a Yoyo tem que dizer no pé Tinha eu menos de um ano Minha mãe foi quem contou Meu padrinho me deu um pandeiro E na roda de samba meu pai me tirou Eita Agora eu vim, vou ficar Agora eu vim, vou ficar Samba é senda, é umbigada Lá nas terras de Luanda Queira zambi que eu não deixo o mundo Sem cantar samba naquelas bandas Meu avô veio do Congo Minha avô veio de Angola E na roda de Samba Yoyo Agora eu vim, vou ficar Agora eu vim, vou ficar No calor da batucada É que se vai ver quem é É que se vai ver quem é Eita Samba Yoyo, olha meu samba Yaya Agora eu vim, vou ficar 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 Agora eu vim, vou ficar